Presos mais cinco suspeitos de espancar até a morte um torcedor do Cruzeiro há 16 dias em Belo Horizonte, numa briga entre torcidas rivais depois de um campeonato de vale-tudo. Cinco torcedores suspeitos de envolvimento no confronto de torcidas, entre eles, três diretores da torcida organizada Galocura, se apresentaram hoje espontaneamente. Eles foram apresentados pelos advogados hoje no Fórum Lafayette de Belo Horizonte ao juiz sumariante do 2º Tribunal do Júri, doutor Glauco, que decretou a prisão provisória deles. O juiz determinou ainda que eles fossem conduzidos à delegacia de homicídios. Na chegada, o vice-presidente da Galocura, conhecido como Ferrugem, negou o envolvimento nas agressões. Os testemunhos colocaram a gente, que a gente é da diretoria da Galocura, então os primeiros que eles falassem e iriam falar a gente estando lá ou não, seria a diretoria. Mas tá tranquilo, o juiz vai analisar as fitas lá, vai ver que a gente não aparece nenhuma imagem. O inquérito não se restringe a uma filmagem, sim a outros elementos de provas também, como testemunhas, declarações de vítimas. Parte das agressões foi registrada pelo circuito de segurança, instalado na avenida Nossa Senhora do Carmo, na região sul da capital. Imagens mostram o momento em que o torcedor do Cruzeiro, Otávio Fernandes, de 19 anos, é agredido brutalmente, mesmo depois de caído. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. No sábado, a polícia expediu nove mandados de prisão temporária. Um diretor da torcida organizada Galocura, conhecido como Macalé, foi preso na sede da entidade. Cláudio Henrique de Souza Araújo, de 35 anos, está preso no Cerespe da Lagoinha. Durante quase duas horas, os cinco suspeitos foram identificados e qualificados. Depois da apresentação, o delegado responsável pelo caso, Breno Pardini, não gravou a entrevista. Mas, em uma coletiva hoje, a polícia civil confirmou que pelo menos 20 pessoas já foram ouvidas no inquérito. O advogado de defesa, que acompanhou os suspeitos durante a apresentação, diz que eles não participaram do espancamento. Três das pessoas que eu acompanhei entraram no tumulto generalizado. Contra a agressão específica ou notável, não. Do departamento de investigações, os cinco suspeitos seguiram para o Instituto Médico Legal, para fazer exame de corpo de delito. Em seguida, serão conduzidos para o Cerespe da Lagoinha, onde ficam em prisão temporária por pelo menos 30 dias. O advogado da Galoucura, Dino Miraglia, informou que os outros três suspeitos, com prisão temporária decretada, vão se apresentar à polícia na quarta-feira.